Oi Pops e Bem, hoje é o Miraculous RP, porque atualizou! Deixe no seu like, like, like Pops, é! Se inscreva então, para abrir o vídeo! Voltei, para mostrar a atualização. Então, o Miraculous RP atualizou e temos muitas novidades, que eu estou muito animada para mostrar para vocês. Então já vamos começar de costas para a coisa, provavelmente vocês já viram na capa do Miraculous, mas quem não sabe e também quem quer ver eu falar, vai ser o momento agora. Calma aí. Ai. Pronto, ninguém viu nada. Um, dois, três e... Tchã-tchã! A Miraculous chegou. A pose dela, gente, eu vou imitar. É, mas eu vou imitar. Aqui, ó. A minha está mais bonita. Adorei. Gente, olha! Que perfeição. Não, olha esse cabelo. Ai, sou... Olha isso! Último fio. Tudo incluso. Vem muitas roupinhas junto com ela. Incluso, hein? Tipo quando você vai no hotel, tudo incluso no preço. Só que o preço é caro? Não. Só que aqui é só você fazer os desafios. E dessa vez os desafios não estão tão difíceis. Vou ler aqui para vocês. Usar a máquina de costura. Que eu vou fazer isso com vocês. Que vocês veem que eu ainda não completei. Convidar amigos para o jogo. Ou convidar um amigo. Mas está escrito convidar amigos. Ai, o último está escrito. Jogar com cinco jogadores no minigame, no episódio. Jogador 2.0. Então... Velhinha, mas não deu trabalho de completar? Eu fui jogar com a minha mãe, né? Eu venci uma partida com ela. Ainda nem foi uma partida inteira. Parou na metade. Tipo, eu estava vencendo dela. No meio da partida, eu completei. Então acho que é só você ficar uns minutinhos em primeiro lugar que você já ganha. É só você vencer. Ou melhor, ficar em primeiro lugar em algum momento da partida que seja completa. Bora fazer essas duas missões que é de convidar um amigo. E de costurar na máquina de costura. Eu sei que tem uma máquina de costura lá no quarto da Marinette. Então... Na verdade eu estou aqui, né? Não sei porque eu demorei tanto para falar. Bora lá. Olha exatamente o que está lá na imagem. A Marinette Wadriano. Então vamos lá. Ai! Cortei meu dedo. Também estou sem tecido? Gente, vocês sabem costurar? Eu sei que não. Porque não pode com essa idade. A não ser que você seja um adulto e esteja assistindo esse vídeo. Oi. Então agora é convidar um amigo. Como convida um amigo, Belinha? Lá fora do jogo? Não! Aqui em cima tem esses quatro botões. De sair do jogo. Aqui, ó. O chat. Configurações aqui, ó. E esse daqui que é onde convida os amigos. Então eu vou convidar aqui a minha mãe. Gente, eu já ganhei. Eu só entrei aqui. Não precisei nem clicar, mas vou clicar. Minha mãe está flying. Olha, eu desbloqueei ela já. É só você entrar aqui. Então. Gente, é claro que eu não vou mostrar direto, né? Vocês sabem que eu gosto de suspense. Eu acho que vocês perceberam desde o começo do vídeo. Que eu já mostrei a Miraculous de costas. Olha o sapatinho. Belinha, você vai reparar no sapato. Gente, olha que perfeita. Ai, eu estava muito animada pela Chegão. Ah, e vi de passado. De Miraculous. Então. Eu tinha perguntado pra vocês no final do vídeo. Qual é o meu poder se fosse uma Winx? E vocês responderam. Eu estou muito feliz. E um falou. Poder do like. E aproveitando. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E compartilhe com seus amigos. Aí vai ser assim. Eu vou abrir meu celular. Vou abrir um canal. Aí eu falo. Tem like. Aí meu poder vai crescendo. Minha mão cheia de like. Tá. Que isso. O outro falou igual da Bloom. Do fogo. Gostei. Então agora eu vou pegar o poder de vocês. Pá. Pá. E aí? Perderam o poder? Eu sei que não. Dom é dom. Agora. Como eu falei que vem incluso no pranço. Umas blusinhas e umas calças. Por que ela não coleta os poderes do Carapace, da Rena Rouge e do Cat Noir e da Ladybug? Então. Tem as roupas dela. Coletado. O Miracos da Ladybug. Só. Da Ladybug do Cat Noir e do Carapace. E da Ladybug do Cat Noir e da Rena Rouge e do Carapace. E ela é normal, né? Que é essa daqui. Então eu vou começar. Quando ela coletou todos, ó. Que no caso é o do Carapace, da Rena Rouge, Ladybug e Cat Noir. Aí tem a parte de baixo. Você tem que ver qual que tem os mesmos Miraculos. Ó. Esse daqui só tem Ladybug, Cat Noir e Carapace. E faltou a Rena Rouge, né? É. Falta a Rena Rouge nesse. Então. Aqui, ó. Esse daqui tem a Rena Rouge. E esse? Esse não tem, ó. Esse daqui só é a Ladybug e o Cat Noir. E ainda sem o Carapace. Então é esse. Então você tem que ver nos que tem os mesmos Miraculos da blusa. Olha isso. Que perfeita. Agora. Ela só com o Miraculos da Ladybug, do Cat Noir e do Carapace. Ladybug, Cat Noir e Carapace. Tá sem a Rena Rouge agora. Dá uma giradinha. Um looping. Imagina, vocês vão olhar. A Belinha tá dando um mortão sobrenatural. E ela só com o Miraculos da Ladybug. Que no caso foi o primeiro que ela coletou. Porque a Ladybug tava com raiva. Ah. Não acabou não, Belinha. Da Ladybug do Cat Noir. Que foi o segundo Miraculos que ela pegou. Olha isso. Que style. O meu favorito foi esse. Porque. Ah. Ladybug e Cat Noir básico, né gente? Maravilhosos. Qual é o personagem favorito de vocês do Miraculos? Herói. Herói. Qual é o herói favorito de vocês do Miraculos? O meu é Cat Noir, claro, né gente? Se não fosse ele, ele já teria acabado a série, ó. Faz dois anos. Três anos. E também se não fosse ele, ele não teria gracinha. Não teria emoção. Não teria romance. Não teria suspense. E é isso. Mas eu também gosto bastante da Mayura. E do Shadow. Mó. Mas é isso, né gente? Agora eu quero ver a resposta de vocês. Então coloquem nos comentários. Agora. O negócio é o seguinte. Temos o novo item, né? E tem uma nova animação. Deixa eu sair aqui da padaria. Tô muito presa. Ah. Tô até respirando melhor. Uma padaria pequena. Belinho. Tem uma nova animação. Que é a risada malvada. Que tava faltando pros episódios, né gente? Ó, essa daqui, gente. Depois desse daqui. Depois desse. É só pra vocês se localizarem. Localizarem. Gente, traz um dicionário pra Belinha. Gente, minha garganta. Adorei. O que você fez na água? Adorei. Miraculor, o que você tá fazendo? Gente, não sou eu que tô mexendo. Onde ela tá indo? Miraculor? Que isso? Eu usei o super poder da Ladybug e do Yo-Yo pra ir mais rápido. Tá bom. O que que tem aqui, Miraculor? O novo epi... Vai ter parte 2! Então, deixem muitos likes que eu vou fazer a parte 2 mostrando o resto da atualização. Que eu sei que vocês sabem. Porém, quem não souber, vai saber. Gente, pera. Por que que tá brilhando? Socorro! Que luz forte! Oh? Que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô com essa cartola? Por que que eu só tô perguntando? Por que que eu tô perguntando que eu tô perguntando? Por que que eu não consigo falar normal? Mas então, Pops, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E tchau! Beijinhos, Pops, pra todos vocês. Ai! Minha garganta voltou normal. Tchau!